Um mercado que movimenta por ano quase o dobro dos recursos do cinema. O setor de videogames cresce de forma constante no Brasil e no mundo. Num evento aqui em São Paulo, algumas das principais empresas de jogos de computador apresentam novidades e revelam seu principal adversário, a pirataria. Foi-se o tempo em que jogos de videogame eram apenas passatempo de criança. Não tem uma preferência, tem todos os jogos, todos os tipos. A gente aprende muito sobre cultura ou então sobre estudo mesmo de outras línguas. Então o videogame pode ser aproveitado por crianças, adultos, jovens, tanto faz. Brinquedos eletrônicos, coloridos, desafiadores, fazem a alegria dos jogadores e enchem os bolsos dos fabricantes. É um mercado de 80 bilhões de dólares. Então um mercado desse tamanho, que já é quase o dobro do mercado de cinema no planeta, não pode ser encarado como um mercado de brinquedo. O faturamento também não é brincadeira. Foi de 650 milhões de reais só no ano passado no país. As vendas de videogames cresceram mais de 50%. Chegaram a 935 mil aparelhos. Vendendo mais consoles não teve jeito. O comércio de jogos aumentou. Mas se o desempenho é excelente, poderia ser ainda melhor. Não fosse um concorrente que é difícil de derrotar. Nós acabamos de formalizar uma pesquisa sobre a pirataria digital, porque a pirataria física é impossível você mensurar. Mas pode-se dizer que o Brasil hoje representa quase 10% da pirataria de games no mundo. Os jogos originais chegam a custar 20 vezes mais do que um pirata. E para tentar ser mais competitivo nessa disputa, o setor promete nesta feira vender títulos com até 40% de desconto. Os organizadores esperam que pelo menos 20 mil loucos por videogames venham a São Paulo para participar do evento, que se encerra no domingo. Além de diversas opções de aparelhos, com telas de todos os tamanhos, os visitantes ainda poderão se encontrar com um dos mais celebrados nomes dos games em todo o mundo. O japonês Yoshitaka Amano, criador da série Final Fantasy, que já vendeu 97 milhões de cópias. E isso só de originais. É a primeira visita ao Brasil desse mestre em uma arte que já não conhece fronteiras. Todo mundo. O videogame é universal hoje em dia. A Glenda tem uma curiosidade aqui para falar para a gente sobre esse mercado de 80 bilhões de dólares. É porque tem esse aspecto lúdico, esse aspecto de diversão dos videogames, mas também tem um aspecto interessante e em alguma medida preocupante, que países, por exemplo, como os Estados Unidos ou empresas que fabricam nos Estados Unidos esses equipamentos, esses veículos não tripulados que são usados em confrontos, em guerras, costumam contratar ou recrutar esses garotos que são muito hábeis nesses jogos justamente para testar esses equipamentos que vão ser usados na guerra por conta da habilidade que eles têm. Então, sem contar que tem muitos jogos que são muito violentos, né? É. Esse caminho é um caminho sem volta dos jogos, não adianta. Bom, agora chegou a hora de dar aquele relax e saber com a Didi Couto, Adriana Couto, do Metrópolis. Quais são as atrações de hoje? Boa noite, Polly. Oi, gente. Boa noite. Metrópolis, a gente vai mostrar o novo disco da Mariana Aydar, uma cantora muito talentosa e vale a pena vocês verem. Ela vai fazer um setzinho no nosso estúdio mais acústico, mas é uma das cantoras que estão despontando, é o terceiro disco dela e é muito legal. Eu recomendo para vocês. E também a gente vai falar do Festival de Curitiba, que a gente está lá. Eu sei que o Carlos vai para Curitiba, vai aproveitar o festival. Tem muitas peças que vão estrear lá, outras de circuito nacional que estão chegando lá agora. E tem a Fringe, que é o que você mais gosta, não é isso? É, é claro, a gente já vai dando uma alfinetada. Bom, também a gente tem uma polêmica, que é o artista chinês Ai Weiwei, que está em prisão domiciliar. A gente ouviu alguns artistas, ouvimos também curadores, para saber da importância da obra desse artista. Se a polêmica por trás de toda essa divulgação tem também uma questão artística aí. Se ele tem uma relevância artística, pelo que a gente ouviu, ele tem sim. Uma das obras dele que eu mais gosto é uma obra que ele fotografa a destruição de um vaso chinês milenar. Ele vai fotografando esse passo a passo. E ele quer fazer aí uma reflexão a respeito desse apego pelas tradições. Não vai, já estamos encerrando. Só para sobre a China rapidinho, é que esses países totalitários são os lugares onde a gente sabe onde os artistas estão, mas, assim como no Ocidente, quase não pode chegar a eles, porque a maioria dos artistas nesses países estão presos, estão na cadeia. É um lugar fácil de saber onde eles estão. E a arte é o espaço da transgressão, nesses casos mais ainda. A gente conhece ele, mas pode ser que outros estejam passando pela mesma dificuldade. Didi, tem alguma notícia do Quintal da Cultura? Tem uma notícia do Quintal da Cultura. O Quintal da Cultura, neste final de semana, nos próximos também, vai estar ali, junto com a criançada, no shopping. Qual shopping? O Olímpia, Vila Olímpia? É, no shopping Vila Olímpia. Ah, fui lá, vi, eu vi os meus filhos lá. É, e vão estar todos os personagens lá, Doroteia, Ludovico, brincando com a criançada. Essa é uma dica para os pais, brincando com a criançada, todos os personagens fazendo brincadeiras educativas, no shopping, de graça. É só comparecer, dá uma entradinha no site, tá bom? Obrigada, Didi, pela presença, Glenda e Novaes. E o nosso Boa Noite Especial de hoje vai mostrar que nem mesmo um super-herói recebe tratamento privilegiado no trânsito dos Estados Unidos. Durante uma blitz perto de Washington, os policiais pararam nada menos que o Batman. Eles entraram, estranharam a placa do Batmóvel, que apresentava um desenho de um morcego em vez de números. O Batman, na realidade, é um voluntário que costuma se fantasiar para divertir crianças internadas em hospitais. O fato de exercer uma atividade tão nobre parece ter sensibilizado os policiais que dispensaram o homem morcego sem aplicar a multa. Um bom final de semana para todos e até segunda. O Batman O Batman O Batman O Batman O Batman A CIDADE NO BRASIL